E aí, Klonia Sheldon aqui de novo, a gente está voltando com Hollow Knight. A Metroidvania é sensacional, que a gente jogou completo. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco tardio. Todos os vídeos que fizemos, nós nunca abordamos a utilização de uma ferramenta importante. Que é... Que é... O Ovo Rançoso. A descrição diz que o ovo gorduroso e podre de uma criatura desconhecida emite um forte cheiro de decomposição. Geralmente não é considerado comestível. E não traz mais nada. Mas é uma ferramenta muito útil. E hoje eu vou mostrar porquê. Primeiramente, nós precisamos de uma chave simples. Existem quatro chaves simples no jogo. Uma pode ser adquirida aqui no Allonest. Com o Fry. O Fry, não sei nem se ele vendeu isso pra gente. Não tem mais nada. Mas, você compra com ele, por um preço acessível. Bom, custa 950 Geo. A gente fez uma rápida consulta. Uma segunda chave a gente vai encontrar na bacia antiga. Muito bem, a segunda chave simples a gente vai encontrar na bacia antiga. Você chega aqui através da estação escondida. A gente está bem nesse ponto aí que está marcado. Vamos descer aqui. E aí, no cantinho, vai ter um bicho desse. Ele está morto. E dentro tem este menininho. Meu. É. Era a chave. A chave estava com ele e a gente já pegou. Muito bem. A terceira chave é encontrada aqui na Cidade das Lágrimas. Onde a gente está marcado ali. A gente veio pela armazéns da cidade. A gente veio pela Cidade das Lágrimas, através da estação do rei. A gente desce aqui, dá uma corrida até o fim. Aqui vai ter este menino tomando banho. É uma área secreta aqui que a gente abriu. Mas a gente ignora e só sobe. Opa, caímos. Aqui vai ter uma parede que se quebra. Vai ter uma área secreta. E nessa área secreta. A gente vai seguir em frente. Na verdade, a gente tem que descer aqui. Uma vez que descemos, vamos encontrar um bichinho aqui. Que escapou desta gaiola. Ele lembra... Ele é esse bicho. Ele vai estar protegendo a chave. A gente mata ele e obtém a chave. E essas são as localizações das quatro chaves. Pera aí. Mas o que é isso? Não tem nada aqui, esquece. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. É isso. É a localização das quatro chaves. Agora vamos voltar lá para a Dirt Mount. Muito bem. Próximo passo para utilizar o ovo rançoso é... Ir para a direita aqui em Dirt Mount. Vamos indo, vamos indo. Aqui, esta área vai estar fechada. A gente vai usar uma das chaves simples. E podemos ganhar acesso à área. Aqui dentro, tem essa figuraça aqui. Olá novamente, como está? Você veio me ver pelos seus arrependimentos? Deixe-me observar dentro de você. Ah, você não parece ter nenhum arrependimento. Que sorte. Você não precisa de serviços de alguém como eu. Isso é o que ela te dirá. Entretanto, vamos para o ponto que é o porquê deste vídeo. A utilização do ovo rançoso. Para a gente utilizá-lo. Primeiro a gente precisa morrer. Então a gente tem 4.364 gel. A gente vai ficar aqui. Opa! Que infortúnio. Morremos. Perdemos todos os gels. Agora vamos supor que esta área que a gente foi. É muito complicada de recuperar a nossa alma. Então. Volta-se para Dirt Mount. E vamos até a sala desta menininha. Vamos falar com ela. Está lá os olhinhos ao fundo. Vamos conversar. Oh, olá novamente. Como você está? Veio me ver pelos seus arrependimentos. Deixe-me observar dentro de você. Sim, eu posso ver os arrependimentos que você deixou para trás. Uma mancha escura logo abaixo de nós. Perdida nos caminhos sinuosos e nas estradas do reino. Como um serviço, eu posso devolver esses arrependimentos. Para que possa enfrentá-los. É o que você quer, certo? Ah, mas eu estou com muita fome. Talvez você estarei disposto a compartilhar um pouco de comida comigo? Se você dormir tanto quanto eu, vai acordar com um enorme apetite. Dar a Gigi um ovo rançoso? Sim. A confessora Gigi. Hum, eu irei aproveitar tremendamente esse pedaço. Agora, como prometido, vamos começar o ritual. Olha os braços dela. Credo. Riii? Vamos ver se ela tem mais algo para falar. Oh, meus mestres estariam impressionados. É incomum que alguém assuma seus arrependimentos completamente. Mas você parece ter conseguido. Que tipo de escuridão é preciso percorrer para alcançar algo? Então, está aí esta ferramenta tão útil, que é para recuperar gel e alma, caso você caia aí numa situação bastante complicada. E a gente sabe que tem muitas áreas complicadas no jogo. E perder quantidades imensas de gel, às vezes é um transtorno. É isso. Está aí a utilização do ovo rançoso e também onde encontrar as quatro chaves simples de bônus. Vocês gostaram do vídeo? Meio tardio, né? Mas, deixa um like se gostou, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos. A gente jogou o Hollow Knight completo, fizemos todos os DLCs e agora, talvez, algumas curiosidades. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade.